E aí seus lindos, o jogo se chama Gucci Ancora Fashion, esse jogo aqui. Então pessoal, já entrei aqui no mapa e aqui tá escrito, ó, Gucci Ancora. A gente vai entrar dentro desse container aqui vermelho, pessoal. Assim que você estiver entrando, a gente vai seguir aqui reto. E aí vocês vão perceber que já tem aqui, olha, uma explicação de como tá jogando. Mas eu vou mostrar aqui na prática como é que joga. A gente precisa, pra tá ganhando os itens, olha, eu vou clicar aqui pra vocês verem. Então aqui, pessoal, tá mostrando os itens que estavam disponíveis. Teve esse daqui e esse daqui que já acabaram. E agora vai tá liberando esse lindo cabelo limited, tá? Mas pra desbloquear esse, você tem que completar o puzzle número 1 que dava esse item. E completar o puzzle número 2 que dava esse item aqui, tá? Pra tá depois abrindo o puzzle número 3, mas ainda tá bloqueado. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui, olha, é o primeiro puzzle, tá? Que você precisa fazer, ok? Ele dava um item grátis, tá? No dia que eu tô gravando já não tá mais disponível, pessoal. Mas mesmo assim você precisa ter feito esse puzzle, senão você não consegue pegar o cabelo, tá? Então, olha, aqui você vai vir nessa parte. E aqui, pra você tá desbloqueando o puzzle 1, você precisa tá completando esses 4 diamantes. Que são tipo joinhas, né? A primeira já tá aqui, olha, se você clicar no i pra pegar. E agora você vem aqui e coloca. Pronto, agora a gente vai pra próxima. A próxima, eu vou tá vindo aqui, olha, nessa partezinha aqui, onde tem o... Na verdade tá ali, ó. Esse daqui, que é a lanterna. E a gente precisa usar a lanterna nesse quadro aqui, olha. Esse é o meu código 3882, mas o seu pode ser que seja diferente. Então, vamos cá, 31, 82. E colocar em confirmar, ok? Pronto, pessoal. Vamos ver se... Ah, tá aqui, ó. Achei. Fica aqui, ele abre essa portinha e é só você tá pegando o item. Vamos voltar ali pra tá desbloqueando ele também. Pode colocar aqui no segundo mesmo, não tem problema. O próximo você vai ter que vir, olha, nesse quadro aqui. Esse quadro aqui a gente tem que pegar, na verdade, um quadro, não é com a lanternita. Vamos vir aqui que eu vou mostrar pra vocês. Esse é o quadro aqui, olha, que fica aqui na parte de fora. Você vai tá pegando ele. E agora, depois que você pegar ele na sua mão, você vai poder tá entrando aqui de novo. E vai tá colocando ele ali na moldura, pessoal. Vamos colocar aqui. Pronto. E agora vai liberar essa porta. Aqui você vai vir reto, nessa parte aqui. Vai pular nesse cano aqui. E vai subir nesse daqui, ó. Opa, nesse cano daqui. E aqui já vai tá o cristalzinho, né? O diamante, sei lá o nome disso, gente. E agora a gente pode voltar pra lá. Vamos lá, volta pra cá. Pronto. Voltamos. E o último, pessoal. Você vai tá pegando de novo a sua lanterna. Vai vir aqui, ó, nesse canto daqui. E você só precisa ficar aqui, ó, pulando com ele. Vamos ver se dá certo, ó. Aí ele já libera. Opa, cadê o negócio? Ah, daqui. E pronto, gente. Ai, tô presa. Pronto, consegui sair. E agora é só vir aqui de novo. E tá colocando. Prontinho, o sorvete foi desbloqueado. E agora é só a gente voltar aqui, ó. Nessa parte da frente, tá? E bom, por que que eu já tô falando pra vocês fazerem aqui mesmo que o cabelo ainda não esteja disponível? Porque, gente, é mais rápido, tá? Pra você conseguir, porque tem pouquíssimas unidades do cabelo. E aí, ó, depois do sorvetinho, você vem aqui, ó, coloca em place e coloca pra tá resgatando o sorvete. Mas, ó, não dá mais pra pegar ele porque já acabou, ok? E agora a gente vai tá pegando o segundo, que é ali, ó. O terceiro ainda não tem, ó, o terceiro. Acho que ainda não liberou. Mas vamos lá. Vamos tá vindo aqui. Esse aqui é mais tranquilo, digamos assim, ele é mais fácil. Você vai vir aqui, olha. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e pegar essa lanterna, tá? Depois disso, você vai vir aqui, ó, nessa parede aqui do lado dessa casa. E você tem que decorar, pessoal, qual é o formato e qual torre corresponde. Então, essa é a primeira torre e tem um quadrado, certo? Vamos agora vir pra cá, ó. Ali na frente vai ter já outra torre. Vamos lá, tá conferindo ela. Enquanto isso, pessoal, já deixe seu like, se inscreva no canal. Nós estamos com uns 100 mil inscritos. Lembrando que eu vou mostrar o meu lindo rostinho assim que a gente bater a meta. Aqui, olha, já chegamos aqui. Então, o meu primeiro é quadrado. O meu último é um oval, né? Então, o quadrado e o último oval. Tem o outro, que eu tenho que pegar a lanterna. E, ó, então é quadrado, nananã, quadrado, oval. E se eu não me engano, tem um por aqui, ó. Aqui, ó, achei. Do lado dessa árvore grandona aqui ou do lado dessa aqui. Esse aqui também é oval. Então, é quadrado, oval, quadrado, oval. Depois disso, a gente tem que voltar aqui, ó. Quadrado, oval, quadrado, oval, quadrado, oval. Vamos vir aqui agora nesses canos e a gente tem que colocar o correspondente. O meu primeiro é quadrado, então já tá ali. O meu segundo é oval. Aqui, oval. Quadrado. E vamos pro oval de novo. Aê, conseguimos. E aqui já abaixa o boné. Agora é só você tá pegando. E agora a gente vai voltar para onde a gente tava. Nossa, inclusive esse cenário, pessoal, é muito lindo. Vamos vir no manequim do meio. E vamos tá inserindo ele aqui, ó. No segundo. Pronto. Ok. Acho que já foi. Deixa eu ver se foi. Foi. E agora, pra tá liberando o terceiro, olha, provavelmente vai sair um desse, ó. Tá vendo, olha? Pentes Complity 2 de 3. Vai tá liberando o cabelo daqui um dia e 20 horas, pessoal. Então já se prepara pra tá pegando o cabelo, porque só tem 10 mil cópias. Se você realmente é um lindo, uma linda e chegou até o final do vídeo, comente a palavra só aí nos comentários. Que eu vou tá dando coraçãozinho em todo mundo que comentar. E se você quiser aparecer no final do próximo vídeo, comente a hashtag Minota. Então esse foi o vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.